2018 marca, então, para o setor mineral, a possibilidade de debates de reversão de uma legislação que não havia, vamos dizer, no quórum social ou na sociedade, uma possibilidade de perspectiva. E ela passa a ser e ter uma dimensão real com o Temer e agora Bolsonaro. O governo de Temer, então, passa a fazer tudo aquilo que o grande empresário, o capital internacional, sonhava com a mineração. Então, ele começa um debate que vai agora ser finalizado com o Bolsonaro. Então, a flexibilização da legislação ambiental da mineração, áreas livres de mineração, um debate para que essas áreas possam ser mineradas, áreas de terras indígenas que não podem ser mineradas, passam também a ser discutida a possibilidade de mineração, as áreas quilombolas, as áreas de fronteiras. Então, todas as áreas que havia uma restrição de décadas atrás pela legislação brasileira de não poder minerar, com a vitória do Bolsonaro, passa a ser seriamente efetivada. Nós tivemos um caso em Barca Arena, que é o caso dos rejeitos em que a norueguesa Hidro, que tem uma exploração mineral naquela região há algum tempo. Toda vez que ela tinha a sua barragem de rejeitos ameaçada de extrapolar o seu nível, ela tinha dutos que só ela sabia, e ela socializava, então, os rejeitos da mineração com os ribeirinhos. Então, os rios que ali cortavam aquelas regiões que os ribeirinhos utilizam socialmente, econômicamente, culturalmente, eles passaram a sofrer, e pesquisas e estudos comprovam isso, um alto grau de contaminação naquela região, o que levou a uma série de doenças que também foram comprovadas. Doença de pele, doença estomacal, câncer e uma série de outras coisas. Justamente num momento em que nós completávamos quase três anos do crime de Mariana. Então, esses são os aspectos que nós vamos discutindo na identificação da atividade mineral, com uma possibilidade de aumentar ainda mais esse ritmo da exploração mineral e aumentar ainda mais as áreas de exploração mineral com o Temer e agora Bolsonaro. Em termos de geopolítica mundial, as coisas se modificaram com o Bolsonaro. Os chineses tinham uma preferência, vamos dizer, com os governos anteriores, para projetos de infraestrutura, projetos de mineração, projetos de barragens, por várias atividades econômicas do Brasil. Com a vitória de Bolsonaro, ele dá uma guinada aos Estados Unidos. Na verdade, ele é uma peça importante para os Estados Unidos. Por isso, todo o empenho também dos Estados Unidos para que ele ganhasse as eleições aqui no Brasil. No plano mineral, então, ele vai acenar na geopolítica mundial da disputa, por exemplo, entre o ouro, que os chineses e os Estados Unidos disputavam o ouro como uma moeda mundial, com o capitalismo em crise, e isso tem muita importância, porque se os Estados Unidos emitem a moeda mundial, a outra moeda equivalente a uma moeda mundial é o ouro. Então, eles começaram a disputar, sobretudo na América Latina e no continente africano, regiões que tinham abundância em ouro, justamente para controlar suas crises perante a crise do capitalismo mundial. E essa guinada, então, aos Estados Unidos, colocou os Estados Unidos em muitas áreas de vantagem aqui no Brasil, que possuem ouro, sobretudo na região do centro-oeste brasileiro, em Goiás. Então, já há regiões efetivadas que os Estados Unidos entraram e possuem uma grande parcialidade de exploração desse mineral, que é o ouro. E isso não está dado. Isso não significa que você mudar, flexibilizar as leis ambientais, passar a produzir a indústria mineral onde não existia, ou intensificar o ritmo de extração mineral, não está dado como uma vitória do grande capital. Não é uma crise que se resolve de hoje para amanhã, mas existe uma série de casos a nível de América Latina e de África que as populações se organizaram, massificadas e organizadas diante do conflito mineral, conseguiram reverter muitas situações como essa. O Peru reverteu as situações, a Guatemala reverteu as situações, a África do Sul, a partir dos seus trabalhadores, reverteram as situações de exploração dos trabalhadores. E nesse período, então, que nós vamos entrar, que não é um período de aventurismo, mas tão pouco de desespero ou medo, é um período que nós teríamos que, então, no nosso caso da mineração, conclamar todas as frentes da sociedade para fazer um grande debate mineral, então, os sindicatos, as igrejas, os partidos políticos progressistas, as ONGs, todas as entidades que se colocam, os ambientalistas, enfim, a universidade. Ali, além disso, e vendo formas de organização desse conflito mineral. Então, de que forma você organiza o conflito mineral? Várias são as comunidades que vão sofrer com a mineração. Só que nós já avaliamos, num primeiro momento, que as comunidades que fizeram batalhas isoladas e não nacionalizaram as suas formas de luta, elas foram derrotadas muito facilmente. Porque, como eu disse anteriormente, nós estamos disputando com o capital mundial, nós estamos disputando com a China, com os Estados Unidos. Então, imagine que a correlação de forças tem que estar minimamente aparelhada. Então, desse modo, a nacionalização dessas lutas é extremamente importante.